Vadinho! Me ajuda aqui, Vadinho! Oh, meu Deus! A Jennifer fica com esse negócio de ter que deixar tudo arrumadinho, porque não sei o que, não sei o que. Ai, pá, pá, não tô aqui, pá, pá. Mãos ao alto! És um perigoso matador paraguaio! E eu estou aqui para matarte! Para quê? Paraguaio! Te peguei, Otávio! Não faça isso, não, macho. Meu Deus! Esse qual é, velho? Frouxo, frouxo! Eu fiquei pensando que eram os paraguaio que trazem essas muambas para a Jennifer. Você é metrôo! Não faça isso, não, meu amigo. E você é um vagabundo, viu? Porque eu estava trabalhando aqui e você batendo perna por aí. Eu estava batendo perna não com isso. O que é isso, velho? Você sabe que eu tenho medo de ter aqueles problemas de circulação. E aí? Aí eu fiquei circulando por aqui, fui lá atrás, fui... Deixa eu de ser vagabundo. Bora, me ajuda a trazer essas gorras para cá. Pelo amor de Deus. Tu também? Pesado, viu, negão? Pelo amor de Deus. Logo mais. Vem pra cá, atrás pra cá. Vamos fazer o seguinte... Vamos colocar isso onde? Vou lhe dar um serviço. Bote as coisas lá em cima enquanto eu vou pegando. Ô, Cleiço, eu não alcanço, né, Cleiço? Eu preciso de uma ajuda, me dê um pezinho. Tu precisa de um pé pra subir? Não precisa nem... Só a mãozinha assim, tu me ajuda e eu coloco ali em cima, vá? Então vai. Vamos lá? Então vamos lá. No um, dois... Não, não, Cleiço. No três eu me atrapalho. Eu perco a coordenação e acabo caindo. Como é que o neném gosta? Como é? Eu gosto assim... Dole uma, dole duas, dole três, meia e já! Então vamos lá. Então vamos lá, nego. Vai. Dole um, dole dois, dole três e já! Cleiço! Cleiço, tu contou errado, Cleiço! Eu falei do jeito que você pediu, rapaz. Você contou como? Dole uma, dole três, dole três e já! Cadê o meia? Dole três, meia e já! Meu Deus do céu, cara! Eu quebrei a bacia! Tu quebrou o osso? Não, a bacia que tava aqui na caixa eu quebrei, ó. Oh meu Deus do céu! Pois agora você vai arrumar isso aqui tudinho pra você não estar trabalhando e você ainda quebrar a bacia. Deixa a pôr ter abraço que tu entrou. Pera aí, pô. Doutor, pode entrar, doutor. Pode entrar, velho. Pode entrar, velho. Cuidado! Eles tão assaltando sua casa. Não, doutor, eles somos nossos funcionários. Funcionário? Nós somos seus sócios, meu amigo. Funcionário? Isso me lembra uma piada ótima. Eu adoro contar piada. É boa piada. Qual é o sócio mais perigoso do reino animal? Tu sabe qual é? Eu nunca nem vi. Sociopata! É ótimo, mano. Eu adoro isso. Muito bom. Na moral, dê um download aqui. Eu não entendi. O que deu foi um amestalhamento na sua cabeça. Mas fica mesmo pra não atrapalhar. Minha da foda. A casa é essa aqui, viu? Aqui é o banheiro. E qual é o tamanho do pé direito, hein? O pé direito é igual à esquerda, 44. Aí, aí foi, mano. Essa daí foi. Só gostei. É melhor. Essa aí foi bem melhor. A altura. Preciso saber a altura. Ô, Braguinha, venha cá, velho. O que é que esse engomadinho do pé pode tá fazendo na nossa casa? Pra que tu trouxe esse homem aqui? Eu manobrando um carro lá no condomínio, no carro do morador, atropelei o homem. Aí tu adotou ele, foi? Nós resolvemos tudo como dois cavalheiros. Foi. Ele me deu a casa, indenização, pra eu não processar ele. Não? Peraí. A casa? Essa aqui? Posso usar o banheiro? O seu? Pode me dar licença. Pode ir, doutor. Clayson, o cara... Clayson, 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 isso aqui é a nossa casa, Clayson. Aqui é a casa que a gente ganhou o nosso pão, é o nosso ganha-pão, Clayson! O problema é seu, rapaz, é só parar de comer pão. Pronto. Além do mais, eu tenho horror esse negócio de tribunal e faço tudo pra não entrar numa dessa. Tem algum acordo de errado que não está certo nisso aqui? Isso aí de minade me diminhecível! É verdade. Clayson, nós temos que ter uma estratégica, alguma coisa, Clayson, pra gente se levar desse negócio, dessa detetização desse homem aí, velho. Indenização, otário. Olha, ele tá vindo. Sente aí, senta aí. Eu vou pensar em alguma coisa. Vou mostrar, rapaz. Olha, aí está ele, o seu Fernandinho. Muito chique, né? Vou fazer. De pegá-la. Agora eu queria saber uma coisa. Pode sentar aí que eu vou oferecer uma cortesia, né? A pinga, pinga, pinga. É o nome da pinga. Só pro senhor gostar e esterilizar o organismo e para eu perguntar para o senhor qual é o interesse do senhor nesta casa aqui, porque esta casa aqui tá caindo aos pedaços, né? Ela é um verdadeiro muquifo, um lixo. Olha, se você vê a maionese, parece um slime, né? Então, assim, a julgar por isso, por que o senhor se interessou por um muquifo desse aqui? Acontece que eu sou um colecionador de quadros. E aí eu me interessei justamente por um lugar feio, horrendo mesmo, como esse daqui, pra ninguém desconfiar que eu tenho obras de arte valiosíssimas lá dentro. A casa do homem é cheio de quadros lá. Ih, eu tenho quadros do mundo inteiro, sabe? E eu gasto mesmo, eu não tenho pena de gastar, não. Eu coleciono relíquias. Olha aí, é coincidência. Coincidência. Porque nós também temos relíquias aqui. Temos, Cleitinho. Temos, não temos? Nós temos. Vocês têm relíquias? O que relíquias? Ele tá dizendo, tem. Meu amigo, muito mais caro que essa casa é muito. Oxi. Chegou um homem aqui muito mais rico que o senhor. O homem vinha com duas bengalas. Chegou um barracinho, botou o preço dessa casa e eu não vendei. Vendeu, não. Quer dizer que é tão valioso que é mais caro do que essa casa. Ih! Ele não entendeu. Meu amigo, é raríssimo. É um negócio assim, antiguidade mesmo, um negócio mesmo, parada de cangaço. É. Tá ligado aquele negócio mesmo assim, um negócio assim, que só quem tem é nós mesmo. Até hoje ninguém viu, ninguém nem invadiu viu ainda. Nunca vi. Temática toda de sertão, aquela caatinga, sabe? Meu irmão, muito raro. Nossa, então a coisa deve ser valiosa mesmo. Valiosa? É natureza morta. É, eu só não ouvi ele dizer que é da caatinga, homem. Da caatinga é natureza morta. Vamos ver esse quadro aí. Se for exatamente isso que vocês me dizem, olha, fazemos qualquer negócio. Qualquer negócio! Qualquer negócio, Cleiton! Tipo trocar a casa pelo quadro? Sim. Olha, trocamos pela dívida do Braguinha. Ah, eu gostei. Não, mas aí não dá pra nós. Não, não. Não dá? Não dá por quê, Cleiton? Não dá porque assim, o cara botou o preço e eu não vendi porque ele valia mais do que a casa. Então, no mínimo, você teria que voltar pra nós um extra, né? Ah, é verdade. Não é isso? É verdade. Agora que eu tava me lembrando, se não tinha revolta, não tem negócio. Olha, mas acontece que é esse o meu vício, rapaz. Se for mesmo isso que vocês estão dizendo, eu cubro e pago mais do que a casa. Ele cobre, Cleiton! Eu cobre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu contato. Obrigado. Vocês me contactem. Claro, velho. E nós vamos avaliar esse quadro. Sim. Adorei vocês! Obrigado, velho. Você é um piadista engraçado. Ele é engraçadíssimo. É bom, né? É bom. E você, seu barbeiro? Até segunda ordem, a casa é minha. É do senhor. Até logo, hein? Pode ir te mostrar pro seu pai. Pode ir. Pode ir. Pode ir.